E aí pessoal, estamos começando hoje mais um vídeo do canal Prodóxio Galera, eu vou tentar corrigir um problema nos próximos vídeos Que eu tento corrigir esse problema desde que eu comecei a gravar Que é falar rápido demais Vamos lá, tentar falar mais devagar E vamos começar aqui com a falida lendária Essa mania de contorno corte e gravada lendária Hoje a gente vai estar testando algumas bases Eu quero fazer uma coisa um pouco diferente Eu quero aparecer mais nessas guildas Então, conforme eu vou testando algumas bases Vou fazer o seguinte, eu vou entrar na minha conta Tipo, essa aqui é a Júnior Bon, é a conta original Ou é a Ubon mesmo, eu acho que é a Ubon, a gente vai ver isso já É a Ubon, então eu vou entrar na guilda Toda vez que eu for testar a DG, vou só nessa guilda Vou testar a DG da galera, vou dar uma revisada aqui Então, testando base, vai ser tipo um, sei lá Vou mostrar um pouco mais da galera e tal Um complemento aí, beleza? Olha as bagunça que está aqui Olha o ponteiro saindo ali Nossa galera, o lindar de hoje vai estar louco, hein? Acompanhe, nossa, nossa senhora Bom, vou fazer um ritual aqui Vamos ver se dá para fazer um ritual aqui E... Você que tem a sua DG testada Comenta aí qual guilda você é Que eu estou testando a guilda Último testando DGs que eu fiz Eu pedi para vocês comentarem lá Se vocês eram de algum dos meus amigos lá do Facebook Eu mostrei Eu não vi ninguém lá Então eu vou continuar testando aleatoriamente das King Art Online E vamos fazer essa gema aqui Dezé nove caras Eu acho que com o bônus aqui A gente já vai conseguir uma quantidade legal Vamos tirar um print aqui Essa conta aqui Eu estou no mesmo projeto Que na conta do Tihamadara nesse momento Que é o Palmy White Sheldon para o level 2 Porém está muito difícil, galera Olha só Falta só dois olhos Mas eu não estava focado em fazer rituais E desde que eu tentei Essa já estou tentando fazer isso aí Mas eu não estava focando tanto em rituais Mas eu acabei fazendo um ou outro E não consegui o olho Com essa gema que eu estou no Totem Eu imagino que vai dar para fazer isso As tuas apps estão tudo level 15 Eu completei isso hoje Então é mais para atualizar vocês aí Galera aqui da King X Vocês falam Ai que eu não entro direito aqui e tal Não é mentira Eu tenho que falar disso daí Porque eu tenho umas quatro contas, cara Para mim dá em todas as contas Verificar, jogar, conversar com os outros É meio difícil, né Bom, vamos testar aqui a base do Diogo Vou testar aleatoriamente Não sei como que está Peraí, do Diogo eu acho que eu já testei Não é muito semelhante A uma base que apareceu no canal esses dias Ó, legal Pelo que diz tem que fazer isso aqui Esperar Vamos ver Vamos lá, acho que já entendi o esquema É, não entendi não Não vou falar que eu Ah, eu vou testar DGs, galera Quando eu for testar DGs Eu vou ver se eu coloco um nome diferente nesse quadro Assim, vai ser Bases das Galeras Pode ser alguma coisa do gênero Porque aí eu vou lá e realmente testo Mostro a solução Mas por hoje mesmo Eu vou estar mais mostrando para vocês aí É, não parece ser tão difícil assim Você tem que passar por baixo do perseguidor, né Vamos ver É, legal, galera Basicamente aqui o conceito dela Tá bem feito Tá meio montado Não vou falar para vocês se tá fácil não, viu Diogo, sua base tá da hora, cara Então, é Bora Kauan Vai ser o próximo cara que eu vou estar testando Hum, eu já tive uma base dessa Legal Você é meio que distraído ali Nossa, esse pula chato Não sei nem como eu fiz pela primeira vez Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, isso aqui é chatinho, galera Chatinho Vamos lá Nossa, difícil também, galera Ô, louco Difícil Isso é o que tem perguntado bastante Tipo, se eu vou entrar ou não Estão querendo que eu faça outras séries, né Da hora que a onça A base tá bem montada ali Pelo menos não ter testado muito É, eu realmente tô Olha, praticamente invertido Aquela nossa lá da King 4 Eu tô Mas ali o canhão tá mal posicionado, né Eu tô, cara Querendo começar muito Das séries de King of Tives aí Porém, é aquela questão, né O canal é um canal de Mine E eu tô trazendo demais Conteúdo que não é de Mine Então fica meio difícil aí Eu sei que tem gente do Mine Que também impede Como trazer mais corte pro canal E é uma coisa legal, né Tipo, ver que o pessoal Tá se interessando por outros jogos Mas tem outros youtubers Que tão começando a gravar King of Tives aí Tão sendo motivados E tão gostando do jogo Então dá uma olhada E dá uma pesquisada Eu tô fazendo uma divulgação Dos caras que tão gravando corte também Tem gente das ligas Tem gente de outras guildas Aqui da King of Tives Da King X e tal E que tem canal Então eu quero ver Se eu faço uma divulgação deles Pra até mostrar pra vocês Onde vocês podem encontrar mais conteúdo Uma grande referência De Mine of Tives aí Não pode se negar Que era o Igor King Porém o Igor acabou Parou de produzir vídeo de corte Vou esperar que ele volte Ó, isso aqui não tem muito segredo Galera Pra galera que acompanha A Líder Lendário Sabe que o que tem que fazer aqui É timer No caso aqui O timer é diferente, né Mas timer e pulo de serra Só que o pulo de serra ali Do lado ao contrário Tá difícil pra mim Na nossa série lá O pulo fica do lado direito Aqui do lado esquerdo, né Vamos ver É Mas é isso aí O que eu vou fazer Vai ser testar Não vou testar todas galera Mas eu tô testando aqui Umas que eu tô achando Eleitoriamente Pra dar uma conversada Com vocês e tal Essa base aqui Eu acho que isso aqui Tá farmando gold Tá farmando gold Porque não tem mais totem Nossa É mó tempo Quando vejo uma base Desse gênero galera Uma base Com essa cor Que eu realmente Não entro numa base dessa Vamos lá Aqui não tem muito segredo Pelo que eu vi Passou aquilo ali O resto é fácil O resto é só pulo de serra ali Embora pulo de serra Não seja tão fácil Ele tem um pouco de dificuldade Não vou falar pra vocês Que assim Nossa Que eu faço pulo de serra bem E tal Mas Vamos ver Dar uma escorregada aqui E já era Vamos lá Essa aqui é King X Igual eu falei O pessoal tem pedido Pra me desativar Os caras que estão inativos Das guildas Tem muita gente Que não só está inativo Como está dando prejuízo Pra caramba E o tipo que eu falo É tipo assim Eu poderia ser considerado Um jogador inativo Nossa Bem montado Porque é o seguinte Eu entro no corte Poucas vezes E eu acabo não jogando Não fazendo score Pra guild É uma coisa chata Então Se você for um jogador inativo Aí cara Parou de jogar corte E tiver a corte instalada Nem que seja Sei lá Pra Não sei Não instalou ainda Meu Sai das guildas que vocês estão Que é uma coisa meio ruim Às vezes o pessoal quer entrar Nesse caso aqui Da Sking Earth Online É chato por causa disso Nossa Bem montado isso aqui Ó Bem montado Mas dica aqui Essa serra Essa serra aqui Se eu desativar ela Acabou a DJ do cara Se eu cair aqui Sete vezes Com o White Sheldon Vou desativar ela E tchau Tchau Vou invadir Já era Nesse caso aqui Não Como ela tá montada assim Eu tenho que pegar Tenho que desviar Vamos lá Ver se eu consigo aqui Ih Tô ruim galera Tô ruim Tô ruim Vamos lá Ih Tá isso só porque eu tô gravando Acontece esse tipo de coisa Mas beleza Eu tenho que fazer aqui Fazer isso Desviar Do perseguidor Por cima ali Bem por baixo Vamos lá Vou conseguir Vamos lá Eu falo que vou conseguir Mas vocês estão ligados né Vem aqui Desvia disso E Timer também Mas passou por cima ali também Não parece ter muito problema No geral aqui As dele estão bem montadas Pika tchau Pika tchau Pika tchau E galera Cada nome criativo Viu que eu vou te contar Vamos ver aqui Qual que é a dificuldade Eu acho que é mais questão De timer ali com O canhão mesmo Vamos esperar o ricochete Vem pra baixo de novo Que aí vai dar um Tempo da hora Pra gente ir ali em cima Vamos ver Acho que aqui já deu É Tá razoavelmente fácil Aí né Marshall 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 Eu já sei base De bastante gente E aí na descrição Vai ter a playlist Com essa Testando DGs Então dá uma confida Se você quer ter Sua base testada De alguma guilda Comenta aí embaixo também Eu vou tentar Tá fazendo esse esquema Que eu Nossa Legal Vou tentar fazer esse esquema Que eu falei pra vocês De tipo Entrada Uma jogada Mais no corte E mostrando E comentando pra vocês Aqui Não tô jogando Pra vai analisando Igual eu fazia antes Vai que ela Eu testando Bases da galera Esse aqui Eu vou ver se eu dou Um outro nome E finalizamos ali também Beleza Mas Eu acho que Básico Cadê O Kenny Sempre pede pra mim Testar a base dele Cadê Cadê Aqui ó Vamos ver se a base Tá difícil agora Eu sei que tem bastante Gente que pede Pra mim retestar As DGs Porque Ah tá Eu lembro dessa base Aqui Timer Porque eu testei A DG Da galera Enquanto A DG Tava de um jeito Aí a pessoa Só mudou E quer que eu teste De novo Seguinte Se eu fizesse isso Com todo mundo Galera Imagina o tanto de jeito Que eu já não apresentei A DG Já não apresentei a base Aqui Então ficaria meio difícil De eu estar retestando A base de todo mundo Mas claro Uma vez ou outra Eu posso estar tentando Essa DG aqui galera O que a gente montou Inspirado Numa outra DG Que eu já apresentei Também Não lembro qual DG Que foi Mas foi em uns 2, 3 episódios Aí atrás E O problema Que não é isso aqui O problema É esse Graviton Ali no canto Porque o Graviton É uma impressão A primeira vez Hoje em dia Eu olho assim Nossa Não é tão hack Mas O problema ali Então Se desviar De esse Está kill Aqui né Que se você ficar parado Você vai ser morto Pelo perseguidor Não tem como você Passar aqui no meio Deixa eu ver Acho que não tem como você Passar aqui no meio Então o correto mesmo É fazer esse Essa esquivada Aí Opa E eu não sei realmente O segredo dessa DG Aqui Mas aí Pra passar ali Também seria um problema Porque você tem que ter o timer certo Pro perseguidor Não te pegar ali depois Beleza O episódio de hoje Vai ficar mais por aqui mesmo Testando algumas bases Mais Ghost X Vou testar o Ghost X aqui Eu já testei esse Ghost X Galera Ei Amnésia Paradox E é mais isso daí Galera Eu queria que vocês me deixem sugestões Pra estar jogando aqui também Olha pra vocês Verem as minhas gemas aqui Então se você quiser Dar alguma sugestão aí Eu faço Em outro vídeo Eu mostro Quando eu for testar de novo Meus ups estão aqui Tá dando pra formar gold De boa aqui Olha Nossa Eu tenho que mostrar um up Pra vocês Que eu fiz na King 4 Qualquer hora galera Vocês vão ver que legal Mas eu acho que por hoje É mais isso daí Se vocês gostaram Like aí Se não gostou Que acho que eu posso melhorar Dicas de outros jogos Dicas de sugestões Que você pode estar fazendo na série Comenta aí embaixo Botei a calma Joga o jogo Falou E até mais Dicas de sugestões Dicas de sugestões Dicas de sugestões